Vamos voltar para a história. Chega o meu pai e fala, nós vamos embora. Nós vamos embora. Isso foi uma luz no fim do túnel, não é eu irei embora. E eu comecei a sonhar com outra vida, fazer planos, porque no fundo, no fundo, tinha um desejo no meu coração de me relacionar com pessoas, de estudar, de voltar para a escola. Eu era uma adolescente, eu tinha 14 anos. Você falou, poxa, no outro lugar as pessoas não vão me ver com preconceito. Não sabem nada a meu respeito, não sabem quem é meu pai, não sabem quem é minha mãe, não tem a farmácia. Enfim, vai ser vida nova. Criei aquela ilusão, uma expectativa de mudança. E fomos para outra cidade, e o nome dela é Guia Lopes da Laguna. Só que chega lá, tudo continuou igual. Meu pai continuou promíscuo, se juntou com outros homens promíscuos, que alugou uma chácara, levava prostitutas para fazer prostíbulos de final de semana, de outras cidades. Comprou um carro só para ir buscar prostitutas em Aquidauana. Minha mãe achou outro farmacêutico que continuou vendendo drogas sem receita médica. Mas eu tomei uma decisão. Eu falei, a vida deles está boa para eles? A minha não está. Eu vou voltar para a escola, eu vou recomeçar. E eu comecei a fazer amizades com vizinhança. Agora, deixa eu contar algo para você, Karina. A criança que tem sofrimento, o adolescente que tem sofrimento, ele mente muito. Ele mente demais. Ele é um mentiroso com força. Porque ele cria uma fantasia do mundo que ele gostaria de ter. E ele conta para as pessoas a mentira do mundo que ele gostaria de ter. Então, era assim, meu pai e minha mãe nunca apareceram em reunião da escola. Nunca, nunca. Por que seu pai não vem? Porque meu pai é um homem muito ocupado. Ele viaja muito a negócios. Ele precisa viajar, ele vai embora porque ele tem negócios em várias cidades. Nunca eu dizia ele foi embora com a prostituta. E por que a sua mãe não vem na reunião? Foi dia das mães, sua mãe não apareceu. Eu dizia porque a minha mãe é uma mulher muito atarefada. Minha mãe lava, passa, cozinha, aborda, costura. Ela é super hiperocupada. Eu criava uma fantasia daquilo que eu queria que fosse a resposta para aquela pergunta. Porque a resposta real era dolorosa. Então, quando chegamos naquela cidade, uma menina perguntou para mim, por que você está tão atrasada na escola? Porque eu vou estudar o ano que vem, só agora, mas com quatro anos de atraso. Eu falei porque eu fiquei muito doente. Eu fiquei quatro anos doente e fiquei sem poder estudar, na cama, e aí agora eu vou voltar para a escola. Comecei a mentir. O Natal. Nós mudamos para essa cidade, era mais ou menos outubro, novembro. E agora vai ter Natal, vai ter festa de Natal. E a menina perguntou para mim, essa menina aqui, eu fiquei mais ligada com ela. Vai ter festa de Natal na tua casa? Eu falei, esse ano não. Todo ano tem, mas nunca teve. Nunca teve. Parece que a pessoa que se droga, ela se droga mais no Natal. A pessoa que bebe, ela bebe mais. Esse ano não, porque a família nossa que passa o Natal conosco não vai poder vir para cá. Eles vão fazer o Natal lá e nós resolvemos não ir. Nunca tive um tio, uma avó. Carina, meu avô morreu sem eu conhecer. A minha avó eu vi uma vez com nove anos de idade. Nunca teve relacionamento de família. Mentira, né? E eu respondi para aquela menina, não, esse ano não vai ter. Só esse ano que não vai ter. Ela disse, então vem passar o Natal comigo. Vem passar o Natal comigo, eu vou falar para minha mãe. Vem você, sua mãe, seu pai, seu irmão. Minha mãe e meu pai não vão poder ir. Eu não queria que ninguém conhecesse, de fato. Pelo melhor eu ir sozinha. É melhor eu ir com meu irmão. Eu disse, não, esse ano não. Eu disse, eu vou com meu irmão. Fiquei feliz da vida. Por quê? Porque eu sabia. Eu tinha vizinho, cidade pequena, casa perto uma da outra. Eu sabia que no Natal as famílias se reuniam. Tinha música, tinha ruído. Tinha comida, tinha tudo. Eu sempre soube disso. E eu sempre quis ter isso. No fundo, no fundo, no fundo, aquela menina agressiva, aquela menina que rejeitava tudo, era carente de tudo. No fundo, ela precisava de tudo. E aí eu fui. Noite de Natal, minha mãe drogada em cima de uma cama, meu pai no prostíbulo com as mulheres que ele levou. E eu fui. Os primeiros momentos naquela casa foram momentos de euforia. luzes, enfeites, bolas coloridas, mesa farta, presente. E eu fiquei igual criança no circo. Mesmo que não era nada meu, mas eu estava vivendo ali. Só que à medida que foi passando o tempo, eu caí em mim. E eu sei que era diabólico aquilo. É como se uma avó dissesse para mim, você é uma farsa, você não tem nada disso. Você é peixe fora d'água, isso aqui não é para você. Você nunca teve isso porque isso não é para você. Vai embora, vai embora para casa. E eu fui. Eu cheguei para o meu irmão, ele quatro anos mais novo do que eu, eu com 14, ele com 10. Falei, eu vou embora. Ele falou, eu não quero ir. Você fica. Eu vou embora, eu estou com muita dor de cabeça, eu preciso ir embora. E eu saí sem avisar a dona da casa e nem a menina que me convidou. Porque eu tinha uma independência de vida. Nunca ninguém cuidou de mim, Karina. Nunca ninguém perguntou onde você vai, o que você vai fazer. Nunca. Eu era dona do meu nariz arrebitado. Ninguém, ninguém se metia comigo, eu fazia o que eu queria, a hora que me dava na telha. E eu fui. Fui embora para casa, cidade pequena, ruas estreitas. Famílias, do lado direito, do lado esquerdo, famílias. Música de Natal, gingobel, gingobel, cidade do interior, pratica isso. E à medida que eu fui andando, aquela voz me atormentava. Está vendo? Família é isso. Você não tem família. Família é isso. Tem a criança sentada no colo do pai ali. Que dia que você sentou no colo do seu pai? Olha lá, a criança com presente. Quando que você ganhou presente? Você teve que ir para o lixo para comprar as coisas para você. E foi me dando uma tristeza, um desespero. No fim, eu já estava quase correndo. Quando eu cheguei em casa, eu fui, levei a chave. Quando eu cheguei em casa, abri a porta. Aqui eu entrei. Eu vi uma luz no meu quarto, mas isso não me chamou a atenção. O que chamou a atenção foram ruídos de voz de homem e voz de mulher. E eu pensei, meu pai e minha mãe estão juntos. Meu pai está em casa. Ele está conversando com a minha mãe. E eu corri para o quarto deles. Porque eu falei, pela primeira vez eles estão juntos no dia de Natal. E eu cheguei no quarto e a minha mãe estava dormindo. Muito pesado o sono. Minha mãe roncava muito. Ela dormia de barriga para cima. E roncava muito porque dormia muito drogada. E eu falei, se não é meu pai e minha mãe que estão conversando, quem está conversando? Voltei para a sala. Aí eu atinei para a luz acesa no meu quarto. Karina, eu não precisava abrir aquela porta para saber o que tinha ali. Eu não precisava abrir. Eu sabia que era o meu pai com a prostituta. O tempo todo veio a minha memória e é isso. Ele só deita com prostituta e ele trouxe uma para dentro de casa. Ele trouxe uma e está no meu quarto com essa mulher. E eu corri para a cozinha, peguei uma faca, um facão. Voltei, quando eu bati a mão na porta, que eles me viram. Eles estavam sentados na minha cama, conversando, pelados. Quando eles me viram, a mulher levou um susto, porque meu pai nunca esperava que eu ia voltar para casa. Ela levou um susto, ela se enrolou no lençol, saiu correndo, puxando as roupas dela. E eu não queria matar ela, eu queria matar o meu pai. Meu pai vestiu a cueca só e saiu puxando a roupa dele e eu querendo dar facada e querendo dar. E ele segurou na minha mão. E eu dava facada no ar, e eu dava chute embaixo, e eu gritava. Eu acho que foi a gota d'água de explodir tudo aquilo que estava guardado há tantos anos, né? 14 anos ali. E eu comecei a gritar, você não vale nada, você destruiu a sua família, você não respeita nem a cama da sua filha. E quando eu gritei, minha mãe acordou. Quando ela acordou que ela veio para a sala, estava meu pai só de cueca, a calça, a camisa no chão, eu dando murro no ar com aquela faca, ele segurando meu braço, eu dando chute por baixo. Ele é um homem alto, era um homem alto, então eu não conseguia chegar nele. Mas os meus gritos chegaram na vizinhança toda. Noite de Natal, todo mundo acordado, né? Sim. E a mulher já tinha ido embora. Fugiu, foi embora. E quando a minha mãe acordou, que a minha mãe veio para a sala, eu comecei a xingar a minha mãe também. Eu fazia afronta para ele, para ela, para ele, para ela. E eu falava para ela, é porque você só dorme, é porque você só dorme, que ele traz uma prostituta para dentro de casa e você nem vê. Quantas vezes ele deve ter trazido e você nunca viu. E eu falava para ele, eu falava para ela, e com raiva dele, eu abri o bico e contei do abuso sexual. Contei com detalhes. Eu falei, enquanto você estava no meio da perna da prostituta, sabe o que um homem como você estava fazendo comigo? E comecei a falar, e eu comecei a falar, e eu comecei a gritar, e eu vomitei aquilo tudo. Meu Deus, não dá para repetir aqui. Não dá para repetir, porque só de falar dá vergonha. Mas eu sei, eu não sei quanto tempo aquilo durou, mas eu sei que quando eu fui me acalmando, que eu olhei em volta, a sala estava cheia de gente, cara. E aquilo tocou o teu pai de alguma forma ou não? Não, ele não, ele só queria se defender. Ele estava preocupado com aquela faca que fosse pegar no olho dele, no pescoço dele. E a minha mãe só gritava, para, Tânia, para, Tânia. Quando eu parei, que eu olhei em volta, a vizinha da direita, a vizinha da esquerda, a vizinha da frente, as crianças da vizinha, o marido da vizinha, os convidados das vizinhas. Eu falei, o que eu acabei de fazer? O que ninguém sabia da minha família, sabe agora. O que ninguém sabia de mim, sabe agora. Karina, você não tem a noção do que significa uma pessoa gritar, em alto e bom som, que ela foi abusada sexualmente, gritar isso há 60 anos atrás, numa cidade desse tamanho. Ninguém mais vai querer andar comigo, ninguém mais vai querer me convidar para ir para a festa de Natal dela. Na escola, se eu já era abusada pela professora, o que vão fazer comigo na escola agora? Acabou para mim. Essa cidade está pior do que a outra. Porque agora eu gritei, em alto e bom som, o que eu sou, como é que eu vivo. Larguei a faca, corri para o meu quarto e cortei os dois pulos. Ai, meu Deus. Sério? Naquele tempo... E com as pessoas na sala ainda? Todo mundo na sala, todo mundo querendo botar pano quente, correndo com a minha mãe, com o meu pai, meu pai vestindo roupa. Naquele tempo usavam um barbeador que você montava a gilete. Tinha o pinozinho e você comprava giletes inteiras. Sim. E eu tinha aquilo lá que depilava a perna com aquilo. Abri, peguei aquela gilete, cortei os dois pulos. Agora eu falo que... E ficou lá, ninguém viu o que estava acontecendo. Mesmo quando você não sabe, mesmo quando você não sabe, Deus está por trás de tudo. Aquela mulher que me levou para a casa dela, que sabia que eu era uma adolescente só. Quando sentiu falta, cadê a menina que você convidou? Foi embora. Como foi embora? Porque ela, como mãe, tinha cuidado da filha dela. Como que a minha filha vai para uma festa de família e sai sozinha? Onde que está? Certamente a mãe dela vai vir pedir conta para mim, né? E aquela mulher foi atrás de mim. Foi na minha casa. Quando aquela mulher chegou, ela chegou exatamente no momento em que eu larguei a faca, corri para o quarto e ela foi atrás de mim. Eu acabei de cortar os pulos e aquela mulher entrou no quarto. E foi ela que me socorreu. Não foi mãe, não foi pai, não foi vizinho, não foi ninguém. Aquela mulher me arrastou para um pronto-socorro. Não conversou com ninguém, me enfiou embaixo do braço dela e me arrastou. E eu fui lá, pronto-socorro, dia de Natal, está cheio de bêbado, vomitando, está cheio de gente se agredindo, né? Pessoas embriagadas, aquele lugar horroroso. Mas me atenderam logo com esse sangue escorrendo. Eu não sei quanto tempo demorou. Eu sei que quando eu voltei para casa, que ela me deixou, ela entendeu tudo. Quando ela voltou e me deixou em casa, minha mãe estava dormindo. Deve ter tomado uma overdose de remédio. Meu pai sumiu, não sei para onde ele foi. Meu irmão estava na festa, não tinha voltado ainda. E eu passei o resto daquela madrugada sentada na minha cama. Olhava para aqueles curativos ali. Olhava para o meu espelho, tinha uma penteadeirinha. E eu mesmo falava para mim, você não vai dar para nada. Você não presta para nada. Nas mãos, você não presta, porque você está banada. Tudo que o diabo me falava, eu repeti para mim naquela madrugada. Ninguém vai dar casa para você limpar, louça para você lavar. Você vai quebrar a louça dos outros. Você derruba tudo que você tem na mão. Você é burra. Se você é burra, não adianta estudar. Para que você vai voltar para a escola? Outra coisa, você é porca. Quem vai gostar de uma menina mal cheirosa? Quem vai gostar? Então, eu só tenho uma solução para você. Vira uma prostituta. Sabe por quê? Porque o seu pai ama prostitutas. Você não vive mendigando o amor do teu pai? Se você se tornar uma prostituta, você vai poder chegar para ele e falar Pai, o senhor ama prostitutas, não ama? Pode me amar, porque eu sou uma delas hoje. Karina, eu passei o resto da noite fazendo planos de me prostituir. Fazendo planos de vingança. Na verdade, hoje, cuidando de pessoas, eu digo a você que essas garotas que saem procurando peitos de 10, 20, 30 homens, elas, na verdade, estão procurando um peito de pai. Elas estão procurando ouvir a batida do coração do pai delas. O colo que nunca foi dado, o abraço que nunca foi oferecido. E eu passei o resto da noite fazendo planos de prostituição. Eu vou me deitar com a metade dos homens dessa cidade que me quiserem. Vou começar no ponto de táxi. Construção está cheia de homem e lugar de construção. Depois que eu me deitar com muitos deles, eu vou chegar para o meu pai e vou dizer Pai, o senhor ama prostituta? Você não ama? Pode me amar, estou aqui. Quatro dias, Karina. Isso foi 24 de dezembro. Quatro dias, eu só pensava nisso de noite, de noite, de noite, de noite, de noite. Minha mãe não tocou no assunto. Não saí mais na porta da minha casa com vergonha da vizinhança. Seu pai não tinha voltado. Sumiu, não voltou, não voltou. No dia 28 de dezembro, eu enchi a cara, mas enchi a cara mesmo. E fui para um lugar que era um alojamento coletivo de funcionários do Banco do Brasil. Meu pai era o gerente e tinha funcionários solteiros. Com 13 anos. 13 ou 14 já. 14 anos, 14 anos. Meu pai era o gerente e tinha uma república de funcionários solteiros que compartilharam um aluguel e moravam juntos naquela casa. Rapazes de outras cidades que foram trabalhar lá. E na minha trama diabólica, eu pensei, eu vou começar por lá. Lá tem uns cinco homens, eu vou me deitar com os cinco, depois eu vou para o ponto de táxi, depois eu vou para o prédio que está sendo construído. E quando eu for contar para o meu pai, eu vou dizer, sabe onde eu comecei? Com os seus funcionários. Pode perguntar para eles. Se eu não fui deles como prostituta. Porque o que eu queria, na verdade? Chamou a atenção deles. Vingança. Eu queria vingar. Você me majugou a vida toda. Você me feriu a vida toda. Pois agora eu vou começar a te ferir. E eu fui. Fui para aquela república bêbada. Eu não estava bêbada, eu estava trebada. E cheguei lá, tinha um homem só. Eu acho que porque era entre Natal e Ano Novo, o pessoal viajou, foi passar com a família, né? E aquele rapaz estava lá. E eu pensei, eu começo com ele. E Karina foi me inundando uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Ele estava dormindo, ele não me viu entrar. Cidade do interior, as pessoas deixam porta aberta, janela aberta. E eu comecei a chorar. Ao mesmo tempo que eu queria entrar nessa vida, eu também não queria, porque não era isso que o meu coração desejava. O meu espírito vingativo queria. A minha rebelião queria, mas a minha alma de menina não queria isso. E eu comecei a chorar, e aquele moço acordou. Quando ele acordou, que ele me viu em pé no quarto, eu já estava desabotando a roupa. Ele se sentou na cama, ele falou, para agora, para agora. Ele sabia o que tinha acontecido, a cidade inteira sabia. Eu estou falando... Estou falando de uma cidade pequena demais. Sim. Com pouquíssimos habitantes, onde todo mundo... Sabe de tudo. E a maledicência é mais avolumada. Menor a cidade, maior a língua do povo, não é? Dos que falam mal, claro. E eu sabia que ele sabia, e ele sabia o que tinha acontecido comigo. E ele começou a falar comigo, deixa eu te dizer uma coisa. Se você fizer o que você está pensando em fazer, era Deus que estava mostrando para ele. Você vai destruir sua vida. Você vai ficar pior do que eles. Eu sei que você está assim pelo que seus pais fizeram. Mas para com isso. Tem solução para isso. Tem solução, porque Deus existe. E eu comecei a blasfemar. Porque Deus, para mim, era a pior coisa que podia existir. E ele falou, eu vou te levar para casa. Vamos embora para casa. Sai daqui agora. E era uma voz de comando tão segura. Mas o que mais me impressionou, e hoje eu falo sem medo de errar, o que tinha naquele homem de diferente? Porque se eu tinha nove anos de idade, era uma menina, o corpo em formação ainda, mal saindo os seios. E um homem fez o que quis contra a minha vontade, me machucou, me magoou, me ofendeu, me feriu. Por que agora esse moço que eu estou me oferecendo, tão bonitinha que eu sou? Por que ele não quer? Por que ele não quer? O que ele tem? O que ele tem que ele não quer? Porque era simples, era só ele fazer e pronto. Mas ele me convenceu para casa. E eu muito bêbada, muito dominada também pelo álcool. Eu fui para casa, ele ficou me esperando no portão para ver eu entrar. Toma um banho e deita. Toma um banho e vai deitar. Vai dormir. E aí, Karina, eu acordei muitas horas depois e aquele moço estava lá. Ele ficou te esperando. Do lado de fora. Ele não entrou, ele falou, eu fiquei aqui para ter certeza que você não ia sair outra vez. E aí começou a conversar comigo, eu mais sobra, mais sobra. Resumindo a história, três meses, aquele moço ia duas, três vezes por dia conversar comigo. Três vezes por dia ele ia lá. Ele ia na hora que ele chegava no banco, cumprimentava, dava uma palavra, no intervalo do almoço e no fim do dia. E aquele homem começou a falar comigo de um jeito que nunca ninguém tinha falado. Me respeitando. Já falava de Deus? Sim, desde o primeiro minuto. Me tratando com dignidade. Mostrou para mim uma pessoa que eu nunca imaginei que existia gente daquele jeito. Porque tudo que eu conhecia ao meu redor eram destrutivos, eram tóxicos, né? Porque o diabo não brinca não, Karina. Quando ele quer circular uma pessoa e levá-la para o fundo do abismo, ele trabalha com todos que ele pode trabalhar em volta dele. Trabalha com mãe que amaldiçoa, com pai que abusa, faz de tudo. E aí, ele me ganhou para Jesus. Chegou um dia, ele me convenceu que eu tinha que entregar minha vida para Jesus. Que o Deus que eu tinha raiva não era o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro entregou o filho dele por amor a mim. Enfim, me deu o plano de salvação e o Espírito Santo me convenceu. E me ganhou para Jesus. Aí eu falo assim, primeiro ele me ganhou para Jesus. Mas como ele não era bobo, ele me ganhou para ele também. Eu brinco, eu falo assim, eu sou bonitinha hoje com 74, imagina com 14, né? Toda arrumadinha, toda magrinha. Uma fufurinha, né? Uma linda. E aí eu me caso com esse homem. Me caso com esse homem, vou-me embora da cidade. Sou mãe. E eu continuava dizendo, eu sou burra, não vou dar para nada. Não, Tânia, você não é burra. Você é uma das mentes mais brilhantes que eu conheci. Você fala bem, você guarda tudo. Você tem uma capacidade de explicar as coisas tão bem. Não, Tânia. Você deve estudar. Vai para a escola, volta para a escola. Aí nossa filha Simone já tinha nascido. Ele me matriculou no ginásio. Ginásio numa cidade pequenininha. janela de vidro. Eu ficava dentro da sala de aula, ele saía do banco. Nós não tínhamos recursos para ter empregados. Eu ficava cuidando da filha o dia todo, cuidando da casa, cuidando da comida. Mas quando ele chegava do trabalho, ele falava, agora eu cuido dela. Você vai para a escola. E eu fui para a escola noturna. Fiz o ginásio. Naquele tempo, era o ginásio. Hoje, ensino fundamental, a primeira parte. Quando eu terminei o ginásio, ele falou, está vendo? Você é capaz de terminar alguma coisa. Porque eu dizia, eu não sou capaz de terminar nada. Nada que eu comece, eu termino. Nada dá certo na minha vida. Não é verdade. Não é verdade. Quando eu terminei o ginásio, ele falou, viu? Você terminou o ginásio. Não é verdade. Não é verdade. E aí Não é verdade.